Música Olá pessoal, eu sou meu amigo aqui do Corpo da Pé-Police de Calcaia Bom, a nossa visita hoje aqui na Casa do Povo, a gente entrava ali colocando isso Ela tem um motivo muito útil Há pelo menos 3 ou 4 anos a gente vem conversando com alguns parlamentares aqui do município Que pudessem instituir aqui no manto do município municipal, delegitivo A apresentação do projeto de lei instituiu no dia do Itapéu No ano de 1983, nós tivemos o falecimento com o nosso grande cacique, Vitor Itapéu E de lá pra cá, as comunidades indígenas instituíram esse dia como sedutira do Itapéu Há alguns anos as escolas indígenas aqui do município de Calcaia Resolveram celebrar essa data com uma grande marcha Uma marcha de comemoração a esse rito de passagem Rito de passagem de morte Mas ao mesmo tempo de denunciar as violações dos direitos indígenas Hoje a nossa vinda aqui, dia 3 de outubro, no dia do Itapéu E essa marcha que era só do nosso povo, ela se transformou numa marcha de resistência indígena do estado do Ceará Nós temos aqui a presença do Jorge Tabajara, que é do município de Boranga Ele é coordenador da coordenação dos povos e organizações indígenas do Ceará Nós temos aqui o Nero Pitagari, também do povo Pitagari aqui, vizinho a nós Município de Maracanã e Pacatú Lá fora nós temos também a representação do povo Itapéu e Cariri, do município de São Benedito E também vemos a presença do povo Anasseg, também aqui de Calcaia e de São Moçado do Amarante Esse nosso arco público hoje, que tomou conta, pintou de um índio de papas, hoje em Calcaia Elas fazem parte de uma mobilização nacional que foi convocada pela articulação dos povos indígenas do Brasil Nós temos nesse momento acampado nas claras comunidades em Brasília, cerca de 1.500 indígenas Ontem foram recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados Inclusive, com muita turbulência, alguns indígenas sofreram acidentes lá Tem um indígena aqui que é Paraginópolis, que recebeu 30 portas do prato, por conta de girar-se de vinho Uma porta que foi quebrada E essa é uma manifestação do município Calcaia hoje Funcionou a data oficial, no fim do dia do índio da terra, nesse município Nós estamos com mais de mil indígenas de fora, fazendo uma manifestação pacífica Não quisermos de forma alguma invadir essa casa Nós temos esse espaço como sendo um espaço sagrado e que certa forma, na próxima legislatura, nós vamos ter uma apresentação em que também representam os interesses da nossa comunidade do município Calcaia Então, o que eu queria aqui, agradecer o espaço concebido, o espaço líquido do município das nossas famílias E dizer para vocês, nós somos alianças, nesse sentido de garantir e defender a nossa construção federal Por isso que nós temos as ruas, com diversos apoios e até a expressão da nossa colega hoje da torrefeita Obrigada E aí Em renda? Em renda com 쌓o? Marc? É Deus Eu Toma Eu Pró Quando Re Persar Obrigado.